Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar 5 achocolatados. Eu estou usando o Nescau, mas vocês podem usar o da preferência de vocês. Essa é uma sobremesa muito fácil, que vocês vão gostar bastante, super rapidinha. Fica deliciosa! Vou deixar reservado. Em uma panela eu vou colocar 50 ml de água e um pacotinho de gelatina incolor, 12 gramas. Vou deixar aqui por 2 minutinhos, para a minha gelatina hidratar. A minha gelatina já hidratou, agora eu vou levar ao fogo bem baixinho, até ela dissolver, sem deixar ferver. A minha gelatina já dissolveu, não precisa nem de micro-ondas e nem de banho-maria. É só ter cuidado para ela não ferver. Agora é só colocar a minha gelatina no achocolatado. E mexer por mais ou menos 1 minutinho, até misturar bastante. Vocês podem estar fazendo também no liquidificador. Eu preferi fazer desse jeito, porque não forma tanta espuma. Mas no liquidificador vai dar super certo. Agora vou levar à geladeira por 4 horinhas e volto para mostrar o resultado. Minha sobremesa passou 4 horas na geladeira. Agora eu vou mostrar a vocês como ela está. Olha que maravilha de sobremesa. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Tete Culinário Oficial. Até a próxima!